Opa! Vamos dançar! Dança! 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 Dança com seu par pelo salão! Pude, saia do chão! Essa não! A corda quebrou! E um desses pininhos caiu! Temos que encontrar! Não estou vendo! E você? Também não! Onde foi parar? Angelina, fale! Eu já vou subir! Essa não, Angelina! O que vamos fazer? Tchau! Tchau!